o salve galera muito bom dia sabadão primeiro de outubro agora são 7 45 a gente está aqui na samba baia sul mesmo lugar que a gente fez um outro vídeo no final de semana passado avenida que divide as quadras 300 das 500 ali está o fórum de atrás igreja santa luzia está logo mais atrás que a igreja do barco né e essa jamanta aí ó vem aqui da br 060 descendo para a ceilândia distrito federal aqui é df pessoal quem é de fora não precisa nem falar um acidente gera uma fila de carro enorme essa esse entroncamento que ele é bem movimentado né ele recebe o trânsito que vem da ceilândia está descendo para o recanto das emas e dessa equipa br 060 né saída para a goiânia e acesso ao recanto das emas recanto das emas está logo ali atrás goiânia está pra cá plano piloto brasília está pra cá né a gente se deparou com essa cena que aparentemente um acidente envolvendo moto é muito comum aqui né esse trecho por aqui não é comum acidente né mas hoje a gente se deparou com essa imagem mas aparentemente graças a deus está tudo sob controle né socorro chega rápido age ali se deus quiser não deu nada não estava fazendo a caminhadinha me deparei com essa situação e fiz esse pequeno registro registro aqui em samambaia sul distrito federal bem na avenida que divide as quadras 300 das 500 esse conjunto aí a frente gel inicia as quadras ímpares e do lado de cá são as quadras pares fechou gasolina aqui ó 499 com 159 ativada o canal edilho andrade fazendo rastro pelo df registro feito vamos tocar nossa caminhada aqui aproximações simultâneas está ali um gol daqui um latã chegando aí para o aeroporto jk serra bravo bravo o meu tamo junto forte abraço bom fim de semana volta inconscientes boa eleição para todos nós vamos lá